E agora sim, Fernando, tudo bem? Como que você está? Olá, prazer. Prazer todo mundo, viu? Boa noite, prazer. Ganhei um amigo aqui, mais com o professor. Você está dentro do carro? Você está num local seguro para conversar? Estou sim. Legal. Só se amém. Legal. Fico preocupado porque hoje em dia o Brasil, né? Todas as regiões estão tão violentas, né? Então, às vezes a gente está dentro do carro ali, distraindo. Legal. Fernando, você está bem físico, psicológico? Está legal? Claro. Sem dúvida. Legal. Isso é importante. Eu falo sempre isso porque a gente precisa acordar. Às vezes uma conversa dessa, opa, vamos cuidar mais da saúde, mental, físico. É importante. É importante para a gente viver melhor, né? As pessoas estão muito estressadas. A gente percebe as pessoas desenvolveram uma ansiedade ao extremo. Isso é muito ruim. É muito ruim de ver as pessoas. Tudo mundo está ficando doente, né? Então, a gente precisa se cuidar muito. Legal, Fernando. Então, conta comigo. Estou à sua disposição. Como se você estivesse aqui no escritório, comendo um bolo de fubá e tomando um café comigo, tá bom? Prazer. Novamente. A situação é o seguinte. Eu vou fazer a compra de um imóvel que apareceu. Eu achei bem interessante. O que acontece é pra chave e tem novas, tem prestações ainda para serem pagas, né? E aí foi entregue pra mim uma minuta de contrato e eu gostaria primeiro de passar a análise de um advogado que tenha conhecimento jurídico da causa. Legal. Antes de fechar negócio. Isso é muito importante. O advogado, o dentista, o médico, o contador. Às vezes a gente tem que ser procurado antes, não depois. Porque depois já deu errado, já deu prejuízo, né? Claro. Legal. Fico muito feliz. E aí eu gostaria primeiro de passar esse contrato e também colocar algumas cláusulas. Uma das quais que eu toco, pai, não sei dúvida nenhuma no YouTube, o senhor, é que acaso o vendedor suma no futuro, eu consiga resolver minha vida com aquele contrato que ele me deu, fazer a adjudicação dentro da justiça, né? Foi como se eu uma vez colocou em um desses vídeos. E resolver minha vida sem a impressão da assinatura do vendedor. Me fala uma coisa. Hoje você está comprando esse imóvel e esse imóvel é usado, né? Ele é um imóvel usado e, além disso, a pessoa financiou ele pela Caixa Econômica. Pelo que eu entendi, tem um saldo devedor de R$ 60 mil, vai aproximadamente. E dentro de cinco anos eu vou ter que pagar esse saldo devedor. Legal. Me fala uma coisa, você já fechou o negócio ou ainda não? Ainda está cogitando em fechar? Não, ainda não. Tá. Legal. Ainda não, só pedi a minuta do contrato para ler primeiramente, né? Mas nesse caso eu vou passar a parte jurídica, né? Legal. Para dar o assento ou não. Pode mandar, inclusive, pode mandar para mim no WhatsApp a minuta, tá? Acho que a Camila já encaminhou a minuta aqui. Não, ainda não. Não, vou até mandar aqui. Pode, pode encaminhar sim. Eu quero o seu bem e quero te proteger, tá? Então, qualquer coisa que você tenha relacionado a esse imóvel, mesmo após a nossa conversa, pode mandar. Pode mandar uma dúvida que surgir. Eu estou aqui para te ajudar, para te proteger, tá bom? Ok. Me fala o que... Acabei de... Mandou? Devinhar. Tá, a Camila já vai mandar. Mandei. Legal. A Camila já vai mandar para mim aqui. Então, a transação imobiliária, você está comprando esse imóvel através de uma imobiliária, um corretor ou foi anúncio? Como que foi isso? Corretor. Corretor? Corretor, correu. Isso. Legal. Esse corretor é conhecido? É conhecido a indicação ou não? Você acabou conhecendo? Não, ouvi a OLX. Legal. A gente está na antimóvel e depois da avaliação que eu fiz, tem um apartamento térreo, o valor depois a gente conseguiu abaixar bastante. Dá para fazer uma reforma dele e se querem ou não, tem como eu ter um lucro futuro. Legal. Sempre que for comprar um imóvel, eu sempre falo, não é a pressa, é a qualidade, é a segurança. Então, o ideal é sempre fazer o do inteligência. O do inteligência, quem pode fazer para nós? Às vezes um corretor da nossa confiança, um corretor, um corretor, um advogado, um advogado, ou a gente mesmo. Ou seja, qualquer imóvel que a gente for comprar, seja rural, seja urbano, seja comercial, residencial, não importa. Tem que fazer o do inteligência. Do inteligência é uma auditoria imobiliária. É básica, mas faz toda a diferença. Então, tem que solicitar a certidão de propriedade atualizada. Propriedade, a certidão de propriedade é o único documento que prova que a pessoa é dona, proprietária de verdade. Qualquer outro documento que a pessoa apresente, ela não é dona. Ah, mas o professor Júlio apresentou uma carta de justificação, uma carta de matação, apresentou uma escritura pública sem registrar, não é dona. A pessoa só pode dizer que é dona quando ela tem um imóvel no nome, lá no cartório de imóveis competentes, só. É o único documento... Tem uma dúvida também. Nesse caso que ela ainda não efetuou o pagamento, ela está só me vendendo a chave e não finalizou o pagamento, o imóvel fica no nome da construtora ou então o imóvel fica no nome da caixa? O que é o banco financiador? Quando nós temos uma alienação fiduciária, na verdade, na verdade, o imóvel é do banco. A pessoa tem um contrato de alienação fiduciária e no final do contrato, quitando, ela se torna proprietária, mas o imóvel é do banco. Por isso, quando eu vou fazer o do de diligência na transação imobiliária, eu preciso sempre ficar atento à certidão de propriedade atualizada. Outros documentos, certidão do distribuidor cível, da esfera estadual e federal. Essas certidões a gente consegue tudo para a internet, não precisa mais ir no cartório, ir no fórum, não, tudo para a internet. Primeira certidão, certidão de imobiliária atualizada. Segunda, certidão do distribuidor cível, da esfera estadual e federal. Terceira, certidão criminal, do distribuidor criminal, da esfera estadual e federal. Isso é o básico. E aí depois eu vou aprofundar um pouquinho mais. Aí a certidão trabalhista, de ações e execução. Tem duas certidões na justiça do trabalho. E também é importante as certidões de protesto, no nome do vendedor, dos vendedores da localidade do imóvel, tem cartório de protesto na localidade do imóvel e aonde resida o vendedor. Se ele reside na mesma cidade, aí só aquelas certidões daquele cartório daquela determinada cidade. Tem grandes metrópoles, tem vários cartórios de protesto. Então, se pega São Paulo, são 18 cartórios. Então, depende da quantidade. Você pega o ABC, tem cidade, tem três cartórios só. Então, sempre aonde resida o vendedor, os vendedores e aonde está localizado o imóvel, de todos os cartórios de protesto. Isso aí é o básico. Se alguém está vendendo para nós um imóvel que está financiado, aí o ideal é a gente fazer o quê? Faz o do dirigente do mesmo jeito, mas a gente já sabe quem é dono ou banco. E aí o ideal é a gente entrar em contato com o banco, às vezes um gerente ajuda ou não, depende do contato, do relacionamento do vendedor com o banco, fazer a transferência desse financiamento. Se não for o caso, porque a ideia é que está, então o ideal é fazer o quê? Faz o do dirigente, faz um contrato preliminar para fechar o negócio. Esse contrato preliminar pode ser antes do do dirigente ou depois. E depois você pode fazer um outro contrato, que é um compromisso. Eu orinto para não ficar cheio de contrato. Faz um contrato só. Como é uma transação que você vai pagar e o outro tem a obrigação de quitar, então faz um compromisso de compra e venda. Compromisso de compra e venda público. Público. É melhor que fazer o instrumento particular. O público é sempre o tabelão de notas que vai fazer. Então faz um compromisso de compra e venda público. Dentro desse contrato vai colocar as cláusulas. E dentro dessas cláusulas de exposições gerais, vai incluir lá que vai ser feito o pagamento à vista, porém o vendedor tem que quitar esse imóvel sob pena de multa. Coloca uma multa altíssima lá. 20%, 50% do valor do negócio. Porque aí você consegue se resguardar. Já vi casos no escritório de pessoas que pegam dinheiro e acabaram quitando. Já aconteceu, infelizmente. Brasileiro... Uma dúvida também é, nesse caso aí, os boletos bancários ficam no nome dele e eu vou pagando e só no final, porque eu não sei como é que vai ser essa situação. De vamos dizer, pegar o gerente e o gerente não. Esse débito agora é dessa pessoa e ele vai pagar o boleto bancário e a responsabilidade é dele. Ou então ficaria na responsabilidade da pessoa e eu vou pagando os boletos bancários. O ruim, nesse caso, é finalizado ou quitado, seja como for, quando eu te desejar, e eu passar para o meu nome. Hoje, a ideia, a ideia principal é o quê? Você assumir a dívida? É a ideia principal? Você vai assumir as prestações? Seria, seria assumir a dívida. Entendi. Porque aí você tiraria, vamos dizer, a responsabilidade da pessoa, no futuro, de passar para o meu nome. Entendi, entendi. Eu pergunto isso porque eu quero souber, então eu vou te perguntando porque eu quero te proteger. Esse tipo de negócio, comprar um imóvel financiado, precisa tomar muito cuidado, pode dar muito certo. É que nem posse. Ah, professor Júlio, comprar posse imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública é uma furada. Não é bem assim. Pode ser um ótimo negócio. Já vem muitos clientes aqui, ganharem muito dinheiro, ficarem muito ricos, comprando e vendendo posse. Então, a gente não pode, eu sempre falo, o brasileiro nós temos essa mania de generalizar, generalizar ou se não, deixar claro que não presta aquilo. E não é assim. Tudo tem exceções. Então, pode ser um ótimo negócio, pode ser um ótimo negócio comprar posse. E a mesma coisa é comprar imóvel financiado, parcelado. Só que precisa tomar cuidado. E aí eu te trago como exemplo uma cantora sertaneja. Ela falou, professor Júlio, estou comprando imóvel de uma conhecida, de uma amiga. Eu falei, mas você vai comprar? Como que você vai fazer isso? Ah, ela tem um imóvel, esse imóvel em Goiânia, esse imóvel está financiado pelo Banco Bradesco. Eu falei, mas você vai quitar? Ah, eu falei para ela que eu dou o dinheiro para ela, ela quitaria. Mas, de fato, a gente combinou, começou inicialmente pensando nisso, mas depois ficou melhor para as duas, para não descapitalizar, eu comprar o imóvel e eu pagar as prestações dela. Eu falei, não vai dar certo isso, hein? Você tem que tomar cuidado. É de confiança. É a minha amiga, uma das minhas melhores amigas. O que aconteceu? Eu estou falando isso não é para te assustar, mas eu quero te trazer um exemplo real, né? Para você ficar atento. Você já sabe, né? É o final da história. Ela pagou a amiga, a amiga pagou as prestações. Quando ela foi ver, a amiga já não tinha pago mais de 10 prestações. O imóvel foi a leilão e perdeu o imóvel, né? Perdeu o imóvel. E aí eu orientei ela a entrar com embargo de terceiro, mas eu falei, infelizmente você vai ganhar tempo, não vai resolver o problema. E conseguimos ganhar tempo, quase dois anos. Mas chegou uma hora, ela perdeu o imóvel. E aí o filho na faculdade de direito, né? O filho na faculdade de direito conversa com um, conversa com outro, inventaram um monte de ações milagrosas. Ela queria que eu fizesse. Falei, olha, eu não vou fazer que você vai perder dinheiro, vai ter que pagar sucumência. Eu sou um advogado. Do bem, eu não quero fazer uma aventura jurídica para amanhã ou depois assumir várias sucumências e ficar totalmente endividado, além de ter perdido o imóvel. Eu sou correto, sou honesto. Eu não vou dormir à noite. Eu não preciso, graças a Deus, dou aula todo dia. Meu livro de direito imobiliário é o mais vendedor do Brasil. Eu não preciso ficar fazendo ação para te arrancar dinheiro. E é algo que eu não faço, né? Eu sou sincero. E aí ela falou, ah, mas eu não sei, meu filho está falando. Eu falei, eu não faço. Lá foi, fez algumas ações, perdeu todas e ainda ficou totalmente endividada, né? Porque sucumência de imóveis de milhões, né? Ela ficou bem endividada, inclusive. Então, eu sou sincero, quero ser bem. É fácil essa parte da translação do contrato bancário, com o meu nome, para fazer pagamento? A transferência de dívida de imóvel financiado, de imóvel financiado, de alienação fiduciária, ela é possível. Tem alguns bancos que são mais chatos, como a Caixa Econômica. São chatos ao tal ponto de não permitir e até proibir no próprio contrato. Eu orientaria, nesse caso, tomar cuidado. É possível fazer esse negócio, se é bom para você, se é bom para a parte que está vendendo, a gente tem que fazer negócio, a gente vive de negócios, né? Nosso dia a dia. Se pensar muito, a gente não faz nada, né? Então, o que eu orientaria? Faz um compromisso compra e venda, bem feito. Faz esse compromisso. Inclusive com uma cláusula, dizendo que se algo der errado, em relação à transferência do financiamento, que o negócio está desfeito, e ninguém perde nada. Você pode criar uma cláusula assim? E aí você corre atrás do banco, né? Para fazer a transferência desse financiamento. O ideal é correr atrás antes... Isso aí seria uma procuração que ela poderia me dar? Não. Me dando... Na verdade, a alienação fiduciária, alguns bancos, alguns proíbem, outros não. É a transferência de financiamento. O banco, né? Seja o banco que for, o banco, a incorporadora, às vezes até uma cooperativa, ele vai fazer uma análise do seu crédito, sendo aprovada, vai ser feita a transferência do financiamento, a transferência da alienação fiduciária. Sendo feito isso, pode resultar até numa mudança do valor da parcela. Normalmente, quando o banco aceita a transferência do financiamento imobiliário, pode e provavelmente vai ocorrer uma mudança na parcela. Muitas vezes não é gigantesca, mas alguma mudança ocorre. Ocorre porque... Hoje também, esse imóvel foi de 2013, a taxa de juros era diferente de hoje em dia, então ele se torna bem interessante ainda pra eu fazer a compra, entendeu? Entendi. E em outro quesito. Mas só que, no fim dos ovos, eu não sei se ela passou agora a medida do contrato, a qual foi enviado pra mim. Eu gostaria que você, o seu pessoal... Eu mesmo, aqui não terceirijo nada não. Vamos lá, vamos olhar sim. Manda pra mim, eu quero olhar, mas eu quero te fazer algumas perguntas, porque você ganhou um amigo aqui. Hoje, esse negócio pra você é bom por quê? Por causa do valor, do financiamento, ou o imóvel que você se apaixonou... É por conta, primeiro, do valor, né? A chave, ela queria R$80 mil, e ela conseguia baixar R$55 mil. R$55 mil, R$25 mil, mais ou menos, que eu conseguia baixar. Então, assim, foi bem interessante porque ela tá agoniada pra se livrar desse imóvel. Então, principalmente, o condomínio é bem, o valor bem alto. E, além disso, eu coloquei na cabeça dela que eu vou ter que fazer várias obras dentro do apartamento, né? E, na realidade, eu sei exatamente o que fazer, porque eu trabalho na área, né? Eu conseguiria baixar bem esse valor. Então, assim, ele se torna interessante pra mim porque eu vou ajeitar ele e vou conseguir vender ele pra um valor bom. Eu vou ter lucro. Entendi. Agora, me fala uma coisa. O contrato, quem tem que ler sou eu, né? Que eu tô aqui pra te proteger. Mas você, fazendo aquela leitura prévia, você identificou alguma cláusula que proíbe a transmissão, a transferência do financiamento imobiliário? Tem. Tem? Só na última parte que ele disse que é dada uma procuração, a qual eu, quitando o imóvel, a vendedora passa pra mim a procuração pra passar o imóvel no meu nome. E isso daí é uma cláusula que eu acho bem chata, né? É. Se ela sumir, se ela não aparecer mais, como é que eu faço, né? Eu falo isso porque, é claro, né? Se você consegue fazer a transferência do financiamento imobiliário, é a melhor dos mundos. Você não vai ter dor de cabeça porque o financiamento passa a ser seu. No Brasil isso é possível. É possível a portabilidade. Você consegue trocar de banco. É possível a conversão de um financiamento imobiliário. Você financiou com a construtora e corporadora. Você consegue transmitir pra um banco, né? A gente chama de conversão, não de portabilidade. Então, dá pra fazer isso. E quando for possível fazer isso, é o melhor dos mundos, né? É o mais seguro. Porque eu já vi da muita encrenca e confusão. Por mais que você faça um contrato bem feito, amarrando, com obrigação de fazer, multa alta, por mais que você possa fazer uma ação de perdas e danos, rescisão do contrato, obrigação de fazer, tem várias ações que se a pessoa aprontar, você pode fazer contra ela. Mas a chance da dor de cabeça, quando não é feita a transmissão do financiamento, é muito grande. Porque a outra parte, se ela não paga o financiamento, ainda mais se combinar, olha, eu deposito na tua conta. Eu sei que a gente consegue ter acesso até o boleto e pagar direto o boleto, né? Dá pra fazer isso. Mas eu já vi de tudo. Como eu atuo na área exclusivamente, eu já vi pessoas, você tão sem vergonha, o vendedor, que ligou no banco e falou, olha, eu não quero mais que ninguém tenha acesso. Mudou a senha pra você não ter acesso. Ou quero que seja enviado na minha casa, num outro endereço, pra dificultar. Então, a pessoa acabou ficando, com o tempo, acabou ficando na mão, na mão do vendedor. E é isso que me preocupa nesse tipo de negócio, né? Porque se a pessoa, a gente não sei, maldade a gente não vê na testa, né? Infelizmente, no rosto, né? Hoje, eu percebi que o negócio é bom em termos de valor, você gostou do mercado, você entende no negócio, né? Em termos de mercado, você sabe que vai te dar lucro, provavelmente. Mas, hoje, essa transmissão do financiamento imobiliário, você vai correr atrás dela, a sua intenção é essa e, se não der certo, não fazer o negócio ou você quer arriscar? Você quer arriscar, assumir esse negócio, achando que ela vai pagar direitinho? Eu arriscaria, mas eu queria que colocasse algumas cláusulas penalizando o vendedor. Entendi, entendi. Porque, claro, se isso acontecer, você tem até meios para se defender, o embargo de terceiro é uma ação para isso. Só que, alienação fiduciária é um contrato chato, sem vergonha, né? Ele dá uma garantia muito forte para o banco. Ou seja, o banco, ele manda a leilão, leilão extrajudicial, se alguém arrematar, pronto, você já arrumou um outro problema. Você arrumou um problema com um novo proprietário, né? Então, isso que é perigoso, isso que me causa preocupação. Por mais que você amarre bem o contrato, faça um contrato amarrando isso, é arriscado, é arriscado. É uma transação sempre de risco, né? Hoje, a ideia é vocês estão combinando o quê? O boleto, ela pega, recebe e manda para você? Você vai atrás do boleto? Como que vai ser isso? Eu acho que, não, essa parte do boleto ainda não foi conversado, mas acredito eu que passar o boleto para mim, eu ia pagando. Vamos dizer, se eu não conseguisse passar a dívida para o meu nome, é conseguir fazer essa parte do boleto. E esse negócio é interessante para você, porque você vai pagar parcelado também, porque não existe a possibilidade de pagar à vista, e que está isso, passar direto para o seu nome? Existe também a possibilidade de pagar à vista, se for o caso. Entendi. Porque o ideal, o mundo ideal, seria você fazer um compromisso de compra e venda e conseguir fazer a transmissão. Se não for possível, porque o banco é chato, a incorporadora, a consultora e acontece muito, ou o próprio banco, o contrato por ele, igual a Caixa Econômica Federal, aí o ideal seria o quê? Se você tem condições financeiras, combinar o quê? Eu te dou o valor, e aí você vai levantar no banco qual que é o valor, para quitar, quitar esse imóvel. Você me manda o valor, você me manda o boleto de quitação e eu quito. Seria o mundo ideal, porque você já consegue, na verdade, o imóvel vai sair no nome dela, mas aí você consegue fazer o quê? Obrigar ela a fazer uma transmissão para você. Em alguns casos, já vi pessoas que conseguiram assumir o financiamento, e já sai direto no nome dele ou dela. No seu caso, a quitação vai sair no nome dela, você vai ter que transferir para o seu. Por mais que você gaste com tributação, por mais que você gaste com escritura pública e registro, é mais seguro, é mais seguro, porque esse tipo de negócio tem tudo para dar errado. É o pezinho no lugar errado, sabe, meu doutor? Voltou? Voltou. Caiu a conexão, né? Caiu a conexão. Então, como é que a gente ficaria nessa parte do contrato? Se você quiser, eu faço o contrato para você, mas eu te oriento com muito carinho. Se for para fazer essa transação, se é algo que você quer, e aí não tem como evitar, é a sua vontade, se fosse possível você quitar, é o melhor dos mundos. Combinar com ela, ela manda o boleto e quita. Está cortando um pouco a ligação. Está cortando um pouco a ligação. Voltou? Vamos ver se afirma aqui. Voltou normal. Legal. O melhor dos mundos, nesse tipo de transação, seria você fazer um contrato, compromisso, compra e venda, onde ela pega lá o sinal, mas ela tem que te mandar o boleto, o valor para quitar. Seria o melhor dos mundos. E aí, quitando, ela é obrigada a transferir para você. Se ela não fizer, cabe a ação de justificação compulsória. Através de uma ação, você obriga ela a transferir para você, ou o próprio judiciário faz essa transmissão. Seria o melhor dos mundos, para deixar essa transação menos perigosa, mais segura. Então, seria o melhor dos mundos. Se você tem condições para isso, é o melhor dos mundos. Oriento, combinar com ela o quê? Eu pago para você a entrada, vou quitar isso, você manda um boleto de quitação para mim, você me copia no e-mail que o banco vai te mandar, alguma coisa assim, eu quito. E aí, você fica com a obrigação de transferir para mim. Nós vamos marcar no cartório, tabelão de notas, para fazer essa transmissão, fazer a escritura pública, o próprio cartório pode mandar via malote para o cartório de imóveis e já transmite, transfere para mim, que seria para você. Então, seria o melhor dos mundos. Se você tem essa condição financeira, seria uma transação um pouco mais segura, entendeu? Entendi. Por quê? Eu acho que... Porque se você fazer esse tipo de negócio, de ela te mandar o boleto, se você quitar, ou pior ainda, você paga para ela mensal, depois ela não paga, alguma coisa nesse sentido, é uma transação perigosa. E eu preciso te falar isso, porque eu posso, claro, fazer o contrato para você, um contrato bem feito, bem amarrado, mas é uma transação perigosa. Eu já vi dar muito errado. Eu te dei o exemplo aqui da cantora, mas tem vários outros exemplos. O ser humano é terrível, né? Então, Fernando, com muito carinho, eu quero o seu bem, não quero que você caia em golpe, não quero que você entre em uma fria. Você gostou do imóvel? Tem preço? Pode ser um bom negócio? Pode. Mas se você tem condições, combina com ela. Então, faz assim, eu te dou a entrada, manda o boleto para mim, eu quito o imóvel, eu quero que você assine a escritura pública para transferir para mim, entendeu? É o melhor dos mundos para você correr menos risco. Se você tem condição financeira, vai nesse caminho que é mais seguro, tá? Muito carinho, quero o teu bem. Se você fizer um negócio, eu posso fazer o contrato preliminar, facultativo, é um contrato para fechar o negócio. Você dá o sinal para ela com segurança, para você correr atrás da quitação, ela vai te ajudar, ela tem que te ajudar, tem uma cláusula de obrigação de fazer. Então, um contrato bem feito para amarrar ela com você, né? E o negócio para te proteger. Se você precisar, eu faço o do dirigência e faço o contrato preliminar. se der certo esse negócio e você quiser fazer, aí é feito o do dirigência, o contrato preliminar é o nome e aí quitando o imóvel, demora um tempinho, demoramente 30, 40, 60 dias para sair no nome dela, para dar baixa no gravame, para dar baixa na relação fiduciária e aí o imóvel estando no nome dela, pronto, está apto ela a transferir para você. Aí é feito o quê? Aí já é uma segunda parte, é feita a contratação de um tabelão de notas que vai lavrar a escritura pública de compra e venda, feita essa escritura pública, recolhe o ITBI, que é o tributo e transmissão e aí já leva registro. Você vai ter três gastos. Você vai ter o gasto do ITBI, você tem que calcular no negócio para ver se compensa, né? Escritura pública e registro de imóveis. Esses valores dependem do valor do imóvel, porque a tabela, o cartório existe, uma tabela de emolumentos, estadual, o cartório, ele vai olhar na tabela, se o imóvel custa de valor de tal a tal, ele vai cobrar a escritura pública e o registro em cima disso. Entendeu? Entendido. Eu me coloco à disposição, estou à sua disposição para fazer o contrato e o do Diligência e se você precisar, claro, te ajudo em relação ao tabelião, entrar em contato, mandar a minuta para ele. Quanto ficaria essa parte do contrato para eliminar? Hoje, a transação imobiliária, qual que é o valor do negócio? É o valor do rockets, o Skyrim, — E aí — —